Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta-feira. Chega às seis horas da tarde, nós estamos aqui para apresentar e tirar todas as dúvidas que vocês tenham a respeito dos direitos que todos nós temos. São direitos que às vezes a gente nem sabe que tem. Eu estou na minha casa e o meu convidado está longe daqui. Por isso que eu quero agradecer a equipe técnica da TVE pela maneira gentil com que nos coloca no ar, via internet. Também quero dizer a vocês que os endereços para que vocês mandem as perguntas são esses que estão aí na tela. Vocês podem mandar pelo nosso e-mail ou então pelo nosso WhatsApp. Qualquer um dos dois, vocês podem mandar, as perguntas chegam aqui, nós vamos respondê-las sempre. Todas elas serão respondidas. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, então daí é um pouquinho diferente. Você clica no clique no site da TVE e vai lá onde está escrito TVE ao vivo. E daí você responde, você assiste o programa ao vivo onde você estiver. Hoje nós vamos tratar de direito comercial. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui para conversar conosco sobre um assunto tão importante, o contador, mestre em economia e diretor operacional da Fortus Group, Evanira Aguiar. Boa noite, Evanira. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite a todos que estamos assistindo. Tudo muito bem comigo, graças a Deus. Muito feliz de estarmos aqui. Mais uma oportunidade trazendo aí serviços para a nossa comunidade, para o consumidor, com informações relevantes aí, e hoje eu trago aí para pessoas físicas e jurídicas também. Pois é, o Evanir vai nos falar hoje sobre operações tributárias e recuperação tributária para as pessoas físicas e jurídicas. Esse é o tema do programa de hoje. E eu já, metido que sou, já vou fazer a primeira pergunta para o Evanir. Por que, nesse momento, tem se falado tanto em economia de tributos? Por que, Evanir? Bem, todos sabemos que, principalmente nesses últimos dois anos aí, por conta da pandemia, mas que já vinha o Brasil enfrentando uma crise econômica e política, as empresas realmente estão com dificuldades financeiras, dificuldades de manter o crescimento, dificuldades de obter lucro nos seus negócios. Quando as empresas não têm o poder de influenciar aí nos itens, fatores externos, o que resta é olhar para dentro de casa. Isso vale tanto para as pessoas jurídicas, as empresas, quanto para as pessoas físicas. Então, as pessoas jurídicas têm olhado muito para dentro de casa, com redução de custos, cortes de despesas. E a carga tributária, ela tem uma grande influência no resultado econômico das pessoas. Também as pessoas físicas, que também estão preocupadas em pagar menos tributos, menos impostos, e até mesmo recuperar aí algum imposto de renda que tenha pago, que possa ser recuperado aí com o planejamento tributário também da pessoa física. Então, por esses motivos, cada vez mais, olhar para dentro de casa e buscar as alternativas legais que se tem de pagar menos impostos, está cada dia mais presente na vida de todos, Machado. Ivanira, o Daniel Sirni, aqui de Porto Alegre, quer saber o seguinte. Quais são os motivos mais comuns que levam uma empresa a trocar de regime e forma voluntária? Muito bem, Daniel. Obrigado aí pelo prestígio da pergunta. As empresas, elas têm aí alguns regimes que a gente chama opções de apurar os seus impostos. como o MEI, o Simples Nacional, o Lucro Presumido, o Lucro Real. Há dentro de cada uma dessas formas de tributação algumas regras específicas. Mas de forma voluntária, muitas vezes, o empresário, o empreendedor, quem estiver com o seu negócio, pode mudar, primeiro, um grande motivo é o econômico. Mudar de regime para aquele outro que lhe permite pagar menos impostos. Mas também passa por um projeto futuro de ampliação de negócios, ter outros sócios e ampliar a sua estrutura, um faturamento maior. Tudo isso faz com que as empresas tenham que analisar em qual regime que ela pode estar. Por exemplo, o microempreendedor individual, ele só pode ter empregado. Se ele precisar contratar um segundo e tiver com um faturamento maior, por exemplo, ele vai, então, ampliar o seu negócio e passar para ser uma microempresa. Então, é uma forma voluntária de mudança do seu regime tributário, permitido pela lei. Evânia, a dona Vera Regina, ela mora nas cidades de Alvorada. E ela pergunta o seguinte, as doações são uma forma de economia e de tributo às pessoas físicas? Para quem e como doar? Muito obrigado, senhora Vera. As doações são uma grande iniciativa do governo que permite que as pessoas físicas e jurídicas, a senhora Vera provavelmente seja uma pessoa física, mas se for empresária também pode, é uma das formas legais de destinar as pessoas físicas até 8% do imposto de renda, devido, uma vez que faça a entrega da declaração pelo modelo completo, destinar para instituições da sua comunidade, de projetos pré-aprovados aí na prefeitura, projetos pré-aprovados pelos órgãos públicos. Mas, infelizmente, não é uma forma de planejamento para pagar menos imposto. É uma forma de destinar uma parte do seu imposto para uma dessas instituições aí das suas comunidades, senhora Vera. O senhor Miguel Alves, ele mora na cidade de Esteio, e ele manda perguntar o seguinte, Evaneira, em quais situações a empresa é obrigada a fazer a migração de seu regime tributário? Miguel, isso é uma pergunta interessante, que muitos empresários se preocupam diariamente. Basicamente, cada regime, seja microempreendedor individual, uma empresa do simples nacional, as micro e pequenas empresas, ou mesmo as empresas do lucro presumido e lucro real, elas têm regras próprias do seu regime. O MEI, ele terá necessariamente que mudar para o simples nacional, por exemplo, se ele, agora em 2021, necessitar dois empregados, se o seu faturamento anual passar 81 mil reais. O MEI também tem uma lista de uma centena e pouco de atividades que é permitida ser do MEI, caso contrário, ele não pode ser. Já as empresas do simples nacional, elas também têm suas limitações. algumas atividades, como as atividades vinculadas a bancos, atividades financeiras, não podem ser do simples nacional. Também não pode ser do simples aquela sociedade que tenha alguma outra empresa que seja dona dela. Também, ultrapassando 4 milhões e 800 mil reais, uma empresa já deixa o simples nacional. Que bom, né? Está crescendo, mas poderá optar pelo lucro real ou presumido. O lucro presumido tem um limite maior, 78 milhões anuais, e algumas atividades, como as atividades de bancos, técnicos, não podem ser do lucro presumido. Aí, obrigam ser do lucro real. A opção pelo lucro real pode ser realizada por qualquer empresa, com exceção do MEI, que tem o regime próprio, mas qualquer outra empresa poderá ser do lucro real. Então, essas são as condições que obrigam a mudar de regime para os empreendedores que estão nos assistindo. A dona Júlia Santos Pires mora aqui em Porto Alegre. E ela quer saber o seguinte. O planejamento tributário é usado somente por empresas ou pessoas físicas também podem fazer? Quais as opções que a pessoa física dispõe? Muito bem, Júlia. Muito obrigado pela pergunta e o prestígio, né, Machado? Porque é muito grande. Recebemos sempre bastante perguntas nessa questão tributária, as pessoas preocupadas em economizar. Não é apenas as pessoas jurídicas, as empresas que podem e devem fazer o seu planejamento. As pessoas físicas também podem. Eu trago alguns exemplos aqui, Júlia. Por exemplo, a legislação do imposto de renda permite que as pessoas físicas, né, escolham entre duas formas de apurar o seu imposto. Uma é pela declaração simplificada, que o governo abate 20% da base de cálculo do imposto e diz quanto que o contribuinte vai pagar ou restituir. E uma outra opção, que é a opção pelo modelo completo, que é uma opção que permite aí ao contribuinte pessoa física abater despesas dos rendimentos para chegar numa nova base de cálculo e pagar menos imposto. Vou dar alguns exemplos de despesas que podem ser utilizadas. A previdência privada, até 12% do rendimento anual. Pensão alimentícia paga. Muitas vezes se alcança um recurso aí para um tio, uma tia. Se formalizar este pagamento, pode ser uma despesa dedutível do imposto de renda. Despesas com órteses, próteses, a cadeira de rodas, a perna mecânica. Todos esses equipamentos que são próteses são passíveis de dedução, entre outros itens. Então, sim, Júlia, as pessoas físicas podem e devem também fazer o seu planejamento. Outros itens que a gente pode trazer aqui, por exemplo, para os profissionais autônomos. Pode se formalizar como MEI, o microempreendedor individual, desde que esteja dentro daquela lista de atividades e tenha uma renda de até 81 mil reais por ano, ele vai pagar em torno de 60 reais por mês e tendo aí um certo valor isento de imposto de renda. Também os profissionais liberais, que não podem ser do MEI, mas podem utilizar o livro caixa e deduzir da base de cálculo do seu imposto, despesas com energia, aluguel do espaço que ocupa, despesas com funcionário. Então, Júlia, as pessoas físicas também podem e devem se organizar para pagar menos tributos. Evangelo Aguiar, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas ele é bem pequenininho mesmo. Ele é só o tempo da gente tomar um golinho d'água e voltar, hein? A gente vai e volta. Você está assistindo o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos falando em direito comercial. Lembrando a vocês que as perguntas que vocês queiram fazer sobre qualquer assunto desse programa podem ser enviadas através dos seguintes endereços que a gente vai colocar aí na tela. Vocês podem mandar através do nosso e-mail ou então através do nosso WhatsApp. Qualquer um desses endereços chegarão aqui as perguntas e nós faremos todas. Todas elas serão respondidas. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, basta clicar no site da TVE e ir lá onde diz TVE ao vivo. E daí você assiste ao vivo o programa Consumidor em Pauta. Estou conversando aqui com o Evanira, aliás, com o Evanira Aguiar, que é aguentador, mestre em economia e diretor operacional do Grupo Fortus e está falando sobre operações tributárias e recuperação tributária para as pessoas físicas e jurídicas. Evanira, tem mais uma pergunta aqui do senhor Jair Farias. E ele diz o seguinte, qual o impacto na vida dos consumidores quando uma empresa tem uma boa organização tributária? E para seus empregados? Pergunta, Evanira. Muito bem, muito obrigado, Jair, pela pergunta. Bom, via de regra, o que compõe o preço de produtos e serviços são os seus custos, as despesas, a margem de lucro que as empresas necessitam para reinvestir no seu negócio, mas também tem um fator importante que é a carga tributária. Então, uma empresa que faz a sua análise e recolhe seus tributos de uma forma mais econômica, ela também tem uma condição de oferecer preços mais competitivos. E tudo isso vem a se refletir lá na ponta e quem paga os impostos, sempre lembrando, quem paga o imposto é o consumidor. O consumidor, ele vai pagar para a empresa que vai repassar para o governo. As empresas também têm uma parcela de impostos sobre sua renda, mas, guia de regra, quem paga o imposto é o consumidor final. Então, uma empresa que faz todos os seus cálculos e consegue, de uma forma eficiente, recolher os seus tributos, tem uma condição de oferecer valores melhores, valores menores para o consumidor. E isso é uma grande vantagem. Para os empregados, uma vez que a empresa tem uma maior eficiência econômica, permite que ela ofereça melhores salários, benefícios e também tenha projetos de ampliação e melhoria dos seus negócios. Então, ter uma análise tributária que permita cobrar menos ou ter uma margem de lucro maior é vantajoso para todos, gente. Evanir, o senhor Alex Ferreira, de Porto Alegre, ele diz o seguinte, fala-se muito que as empresas recolhem erradam os seus impostos. Pode citar alguns exemplos de erros e por que ocorrem, Evanir? Com certeza, Alex. Vivo diariamente essa questão dos erros tributários. Felizmente, conseguimos auxiliar muitos empreendedores a não cometê-los. Mas, via de regra, eu entendo que a maior parte dos 95% das empresas que recolhem errado os seus tributos, 95% não é por vontade própria, e sim pela gigantesca complexidade da nossa legislação tributária. É uma legislação que, além de gerar muita dúvida, ela abre margem a interpretações e transfere para as empresas, para os contribuintes, o ônus de apurar seus tributos. Tudo neste país depende. Vou dar um exemplo. para apurar o imposto estadual, o ICMS, sobre vendas de mercadorias, alguns serviços, como, por exemplo, de telecomunicação. Tudo depende, Machado. Depende de onde se adquire o insumo, depende para quem vai se vender, se para consumidor final, para contribuinte. Depende da origem, se é de dentro do Estado, se é de fora. Depende da classificação, depende do tipo tributário da minha empresa. Então, só aí, a gente já vê uma série de situações que podem ensejar erro. Para quem é do lucro real, por exemplo, hoje está pacificado que o ICMS não é base de palco do PIS e COFINS, mas isso necessitou de toda uma discussão jurídica de vários anos. E as empresas, muitas ainda fazem a apuração errada. Mas isso não fica apenas na apuração dos tributos. Lá na legislação trabalhista, tributária, também temos muitos erros. Temos, por exemplo, verbas que são interizatórias, que as empresas recolhem ainda a contribuição previdenciária e o imposto de renda. E vice-versa. verbas que são trabalhistas, são remuneratórias, que deveriam pagar imposto e termina não pagando. O regime que deveria facilitar a vida das empresas, muitas vezes, não é bem assim. Trago um exemplo aqui de um pequeno restaurante, por exemplo, que poderia fazer a redução da base de cálculo do ICMS sobre a produção própria e, muitas vezes, deixa de fazer porque acha que, por ser do Simples Nacional, não teria este direito. Então, trago aí alguns exemplos de erros que não é pelo que o contribuinte quer, e sim pela complexidade da nossa legislação. A dona Angélica Garcia, ela mora aqui em Porto Alegre, e ela diz o seguinte, somente grandes empresas podem fazer esse tipo de organização para buscar a economia de impostos? E daí, Ivani, ela tem razão. Não, senhora Angélica. Eu entendo, inclusive, que para as grandes empresas fazer um planejamento, um acompanhamento da sua legislação tributária, um acompanhamento do que pode gerar de economia, isso já é algo rotineiro, natural. Eu entendo que, para as empresas, para as instituições menores, deveria ser algo muito mais avaliado que nós temos atualmente, porque o impacto da economia ou de um pagamento maior de um tributo numa pequena empresa, numa pequena instituição, é potencializado, é muito maior. maior. Então, eu entendo que as pequenas empresas, elas têm muito mais que o direito, elas têm um dever de fazer essa análise da sua tributação constantemente, no mínimo, uma vez por ano. Por mais que já tenha feito no ano anterior, repita essa análise, porque a legislação e a estrutura da empresa, ela muda de um ano para o outro. A pergunta é do senhor Nilton Rodrigues, que mora aqui em Porto Alegre também. Por onde e como começar um estudo tributário? Quais os cuidados se deve ter na contratação da consultoria? Senhor Nilton, muito obrigado pelo prestígio, pela pergunta. Bom, o contador, na minha opinião, é a primeira pessoa que deve ser procurada tanto pelas pessoas físicas quanto pelas pessoas jurídicas para auxiliar na análise da melhor opção tributária. O contador, ele tem um conhecimento tributário da composição da empresa e da estrutura de receitas e despesas da pessoa física e ele tem a capacidade de fazer essa orientação. Mas nós temos muitas consultorias especializadas que contam com advogados, com contadores e outros profissionais tributaristas especializados em consultoria tributária. Essas consultorias, em alguns casos, aí eu destaco aqui do Porto Grupo, faz a análise inicial para verificação de alguma possibilidade de recuperação tributária de forma gratuita. Então, muitas consultorias fazem essa análise primária de forma gratuita e somente cobram, e aí é uma outra situação vantajosa também, muitas consultorias somente cobram lá no êxito daquela recuperação tributária. Então, quando o empresário, a empresa consegue obter aquele resultado econômico, é que a consultoria fará a cobrança pelo seu serviço. Então, tem aí algumas situações bem interessantes. Cuidado que eu sugiro para todos terem, como sempre é, analisar, conhecer muito bem esta consultoria, se possível, fazer contato aí com alguma empresa que já tenha sido atendida por ela para ter certeza da segurança que esta consultoria especializada deve lhe passar. Evanira Guiar, contador do Grupo Fortos, eu gostaria muito, mas muito, de agradecer a sua presença aqui no programa e dizer que nós estamos sempre de portas abertas aqui, isso aqui não tem porta. Então, quando você quiser responder a qualquer coisa a respeito da sua área, por favor, liga que já a gente providencia imediatamente. Tá bom? Muito obrigado. Sempre à disposição dos consumidores da TVR. Lembrando a vocês que nesta sexta-feira eu estaria de volta aqui. Vou ter o prazer de apresentar mais uma vez o consumidor em pauta falando em direito previdenciário. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. a toda. Tchau. 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 Obrigado.